Eu nasci no interior do interior do Brasil. Eu sou de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Tive a oportunidade de começar os meus estudos na escola pública e terminar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, também pública, quando passei no vestibular aos 16 anos. Descobri numa grande metrópole um outro mundo totalmente diferente do meu. Depois de formada, tive a honra de dar aula nas universidades do meu estado por 12 anos, no curso de Direito Administrativo Público. Entrei para a política aos 31 anos de idade, como deputada estadual, fui a primeira mulher prefeita, reeleita prefeita da minha cidade natal, a primeira mulher vice-governadora do meu estado e agora sou senadora da República. Eu fui a primeira mulher em muitas coisas na minha vida, não só na prefeitura, na vice-governadoria, mas também fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Senado e do Congresso, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a primeira líder da bancada feminina, fui a primeira mulher a disputar, em 198 anos de história, a presidência do Senado Federal. E agora, eu sou pré-candidata à presidência da República no nosso país. E juntos nós vamos reconstruir o Brasil.